Uma viagem que poucos queriam ter de fazer nesta altura. Milhares de venezuelanos com raízes noutros países do mundo estão a registrar as origens. Nos serviços consulares há registro de perto de 180 mil portugueses a viver na Venezuela. 80 a 90% são oriundos da Madeira, havendo um outro grande grupo da zona de Aveiro, outro de Coimbra e do Porto. Uma grande maioria mostrou vontade de ficar no país, mas cerca de 3 mil já regressaram. Não há comida, não há medicina, inseguridade. Quer sair de lá, tu não podes comprar um boleto de um avião para sair de lá. Lá, ninguém, ninguém. Tu tens que comprar o boleto fora, por internet, e aí é que tu podes montar um avião e ir embora. O governo português está atento tanto aos casos dos que regressam como aos que ficam na Venezuela. Identificámos à semana fichas de necessidade e é com base nessas fichas de necessidade das famílias mais carenciadas que temos estado a mobilizar apoio para os serviços consulares, a mobilizar apoio para o movimento associativo português, tendo em vista fazer chegar esse apoio às famílias. Viagem semelhante fez a família Vandenbroek. Polo, de origem belga, viveu sempre na Venezuela, mas com o agravar da situação política e social, não quis arriscar. Decidimos sair para salvar a vida dos nossos filhos, porque a violência, neste momento, já custou a vida a milhares de pessoas. No discurso da maioria dos que agora saem da Venezuela, a palavra regressar continua muito presente, mas poucos acreditam que isso aconteça num futuro próximo.